Por muito tempo eu estive enganado Pensando estar certo, mas estar errado De mim Jesus Cristo teve compaixão Mostrando a verdade e a revelação De mim Jesus Cristo teve compaixão Mostrando a verdade e a revelação Porque eu sou escolhido, sou predestinado Jesus me escolheu, não me escolheu errado Hoje estou liberto, dou graças a Deus De milhões que perecem Jesus me escolheu Se o mundo critica, isso não interessa Quem é escolhido, atrás não regressa Venha o que for para o predestinado Ele marcha adiante, por Deus está selado Venha o que for para o predestinado Ele marcha adiante, por Deus está selado Porque eu sou escolhido, sou predestinado Jesus me escolheu, não me escolheu errado Hoje estou liberto, dou graças a Deus Tem milhões que perecem Jesus me escolheu Ninguém tira o direito do predestinado Ele segue adiante, não desanimado Se a luta vem, ele não desanima Se os cercam dos lados, ele vai para cima Se a luta vem, ele não desanima Se os cercam dos lados, ele vai para cima Porque eu sou escolhido, sou predestinado Jesus me escolheu, não me escolheu errado Hoje estou liberto, dou graças a Deus Tem milhões que perecem Jesus me escolheu E assim a gente